Eu sou o Marcelo Varese e eu estou aqui para responder as 5 perguntas da websérie Estou Dentro. Primeira, descreva o seu perfil como se fosse a receita e o passo a passo de um drink. Cada característica, ingrediente, misturando tudo, daria o quê? Então, acho que determinado, misturando com um pouco de extrovertido, uma dose de alto astral, criativo, engraçado e uma pitada de espirituoso e timidez. É, acho que misturando tudo, daria um cara de bem com a vida e feliz. É, acho que é isso. Segunda, o que você espera de Las Vegas com mais 5 pessoas desconhecidas? Espero conhecê-las, é claro. E muita diversão. É, eu acho que muita tequila também, né? Com moderação. Três, complete com a sua versão. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que é ser feliz para você? Ser feliz para mim, viver intensamente, como se não houvesse o amanhã. É, acho que é isso. Quinta e última pergunta. Por que você deve fazer parte da próxima edição da websérie Estou Dentro? Porque sem mim, essa viagem não será divertida. Tá, é isso. Tá, é isso.